A vovó fazia para as netinhas, toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada três meses, eles tomavam aquela remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. É, fazia o detox para aquela estação, o detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém se cuida disso mais. Não tem nem tempo de visitar a vovó. Entendeu? Fazia o detox para a estação. Detox para a estação. Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde. Então, o fígado processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Responsável pelo processo de despossificação. Controla o sistema imuno de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, trans, se é gordura plástica, o trans é quase plástico, é um caminho para o plástico. Ele tenta limpá-las aumentando a produção de colesterol. Então, você está entendendo. Quero ter o colesterol muito elevado? Não. Mas eu quero que você saiba que ele é biomarcador. Ele é mocinho, ele veio para ajudar e não para te sacanear. Sal na fira, eu tenho uma em casa. Eu posso fazer ele com extrato de alho. Eu posso fazer ele com glutationa, é um jeito de você fazer detox hepático. Eu posso fazer ele pelo protocolo do cálculo hepático.